Olá, meu nome é Gisele Fraboni, eu sou assessora de eventos com especialidade em casamentos. É o que a gente mais faz e é o que a gente ama fazer. A nossa missão é levar tranquilidade para os noivos no grande dia. O nosso trabalho é direcionar e orientar os noivos em todas as contratações para não perder nenhum prazo. No dia do casamento, a gente organiza todos os fornecedores, criamos um roteiro incrível para que esse dia seja perfeito e inesquecível. E o melhor, no final de tudo, eles não precisam se preocupar com nada, porque está tudo organizadinho, tudo enviado, embalado, registrado, para que no dia seguinte os noivos acordem e saibam exatamente onde estão suas coisas, sem nenhum trabalho, sem nenhuma dor de cabeça. A nossa missão é essa, levar tranquilidade para os nossos casais. Estamos na internet no site www.giselefraboni.com.br e através do nosso Instagram, giselefraboni. Tem o link na bio onde você tem todos os nossos contatos. Acesse nosso site, vem conhecer a gente, afinal, o sucesso é uma questão de escolha. Acesse nosso site, vem conhecer o nosso site www.giselefraboni.com.br E aí Legenda Adriana Zanotto